vamos olhar que o golado está bom rapaziada desculpa ai viz vamos olhar o golado aqui rapaziada eita deixa eu provar ta só o pilé vizendo humm ta doido homem deixa eu tirar aqui para colocar os dois ovinhos para assar rapaziada assar não para fritar mas primeiro eu vou botar a manteiga colocar só uma uma colherzinha de manteiga quase nada acho que deixa eu ver é só para dar o gosto já está bom de manteiga caiu um pedacinho de pau aqui eita menino pochete manteiga danada pera ai deixa eu ajeitar esse fogo aqui para não cair deixa eu tampar logo essa bicha aqui caiu terra dentro da manteiga vou expedir foi a tampa cadê a tampa ai essa é uma bexiga está aqui deixa eu derreter essa bicha aqui ajudar a derreter humm acho que já está seco oxe vou botar um ovo aqui cuidado para não virar vizendo caiu com uma casca menino pia pochete está tudo desmantelado esse negócio eu ajeito isso ai fica ai pochete pochete eita sabe o que falta nos colados ai? está faltando o que? a carne de chaco pochete carne de chaco meu amigo isso é comida da roça e a vez que o caba vai para a roça não tem a carne de chaco um quilo de carne de chaco é quarenta conto não é todo mundo que está podendo comer carne de chaco hoje dia não para dar aquele gostinho né que é bom um ovozinho bem temperado na moda tais doida fica show de bola vou colocar um pedacinho de de pimentão humm pia menino só ficou faltando o quento vai ficar só o outro senhor porque eu botei o quento todinho dentro da hehehehe do golado deixa eu colocar um pouquinho de sal meus amigos bem pouquinho sal é só uma pitadinha ponto sal o cara não pode exagerar não porque se exagerar no sal perde a comida deixa eu colocar um pouquinho desse bicho aqui ó que de repressão alta eita um pouquinho de comim se dá mal né Zé deixa eu colocar um pouquinho desse colorau para não ficar aquele ovo anêmico iiii chega da noiva essas comidas branquelas anêmicas assim tem o bar assim fica bonito comida branquela Zé é ai agora eu dou uma misturadazinha aqui ó eita eita está bonito hein e esse negócio não pode congenhar demais não é só para dar o gosto isso aqui é o famoso é omelete ovo assado mexido ovo mexido e ai o que vocês acham é bom ovo mexido na opinião de vocês sendo sincero para vocês de todo jeito eu gosto do ovo agora para misturar mesmo não é muito legal não sabe é bom uma carninha isso aqui é o café da manhã mas não tem outra coisa nós como na mistura e agradeço a Deus pela alimentação via iiii tá de onde estou por aqui meus amigos chama na bota e causa a sala da voz e aí e aí não eu Obrigado.